Atenção haters! Vem ver esse vídeo que esse vídeo é pra vocês! Eu não sei se vocês viram o que aconteceu ou se escutaram alguma coisa Mas eu sei muito bem o que eu senti no último festival que eu gravei Senti muita coisa boa, muito amor envolvido Mas sei muito bem do tanto de gente que veio me atacar Não vai passar batido não Vamos falar disso agora em detalhes Teve gente que me mandou escrito assim ó Tiago passando pano pra desorganização Eu gosto de você Tiago, mas foi um puro caos Mostra a verdade, o caos foi Pessoas se machucando ao cair na lama O evento pecou demais E teve um comentário que me chamou a atenção Que a pessoa falou Cara, olha a diferença que você trouxe pra mim e todas essas e milhares de pessoas Tudo porque você simplesmente gravava vídeos de festivais E trazia uma vibe super boa em cada uma delas Isso me tocou E eu preparei pra vocês um vídeo Que vocês estão vendo aqui já Com 11 pontos importantes Que todo festival tem que fazer isso E vocês assistam Porque aí vocês vão poder cobrar dos festivais Vamos falar em detalhes Como a gente quer curtir esse ano Nesse canal Nas minhas redes sociais todas Vocês vão ver muitos festivais Tem muita coisa sobre o festival Vamos falar de tudo Mas nós vamos começar fazendo uma crítica sincera aos festivais Estão prontos? Então bora comigo Vamos começar tudo de novo E aí meus amigos Tudo na paz Eu sou o Tiago Lopes E mostro o mundo de forma positiva Deixe o joinha aí também E bora que a gente vai falar agora Em detalhes dos 11 pontos Eu separei em 11 pontos Porque cada assunto é uma coisa extremamente importante E a gente precisa falar deles Cansei de ficar calado Agora eu vou falar Chega É o seguinte É festival A gente quer uma boa experiência A gente paga caro pra isso Então agora Vamos detalhar todos os pontos Eu vou passar desde a chegada A experiência Tudo Aliás Qual é a experiência Que a gente quer ter em um festival? Que esse vídeo sirva pros festivais assistirem E saber o que a gente espera deles Esse ano E de agora em diante Já deu Aprende Existem milhões de reais envolvidos Então faça um bonito pra gente Bora começar? Falando do que? Da mobilidade Pelo começo mesmo Por onde a gente chega Eu entendo que cada festival Chega por um lado Mas Vou dar um exemplo Se é um festival em São Paulo no autódromo Percebeu que marcou pra abrir o portão Meio dia Mas 11 horas já tá lotado Pô festival Já pensa nisso antes Deixa o portão aberto 10 horas Vai abrindo parte do festival ali Agora Se é um festival que tem que pegar estrada Qual é a organização em todo o caminho Pra evitar que gere grandes filas de carros esperando chegar Se tem a previsão ali A gente já sabe que agora vai ter chuva Vai ter tempestade Vai tudo vai acontecer nos festivais E mesmo assim Nós estamos dispostos a ir Mas nós queremos que as coisas sejam bem organizadas Então o caminho tem que estar bem organizado Sinalizado Corretamente Desde a nossa entrada Ajuda a gente a chegar no festival E não atrapalha a nossa vida Porque a gente tá indo ali viver um sonho Se vocês já atrapalham o nosso sonho logo na chegada Pô que experiência é essa Isso não é legal Então mobilidade Prestem atenção Estudem isso antes Ah precisa melhorar uma estrada Vai procurar a prefeitura e fala Pô prefeitura melhora a estrada Precisa melhorar a forma de entrar Aí é com vocês Treine a equipe direito ali Antes pra abrir os portões Porque a equipe fica vendida ali Ela tem que receber a ordem de vocês Mas a multidão tá ali apertada Sofrendo Não é legal A mesma regra que vale pra entrar Vale pra sair Estacionamento Estacionamento Tem estacionamento de carro? Gente eu vou dar como exemplo Magic Kingdom da Disney Lá Cada rua de estacionamento de carro Tem um nome Tem um número Tem algum nome de coisas da Disney Façam isso Sinalizem pra facilitar Igual estacionamento de shopping Tem lá 3F Aí você encontra mais fácil Agora só chegar e parar o carro Pra querer que a gente paga 50, 100 reais Sei lá quanto Só pra deixar o carro ali E você nem achar Pensa na experiência Que vocês querem que a gente tenha Pra gente voltar na próxima edição Mobilidade é extremamente importante Porque é o começo e a saída Vamos agora falar do segundo item Esse segundo ponto é bem delicado E assim é muito importante Que é a infraestrutura do evento Se tudo é feito bonitinho Nós que estamos festivaleiros Que estamos experienciando aquele festival Nós vamos focar na experiência musical Agora se está com um problema de infraestrutura Isso vai gerar frustração, ansiedade Você não consegue focar naquilo Você passa o evento focando em tentar se livrar daquele perrengue É muito delicado falar disso Mas vamos começar por um ponto que são os banheiros Gente Banheiro Já deu A gente não quer um banheiro Que chega da metade do evento pro final Não dá pra usar Não dá pra andar Não dá pra entrar E não dá nem pra sair As vezes Vamos ensinar vocês Olha Entra por um lado e sai por outro É a gente que tem que fazer isso? Não A gente não aprendeu a fazer isso Nós brasileiros A gente sai Nós vamos numa... Ali bebendo Tá todo mundo Uns começam a ficar alterados Então assim Tem que ser Põe uma fila de entrada Entra por um lado Usa o banheiro Sai por outro lado Entendeu? Isso já ajuda no fluxo das pessoas de entrada Mas aí nessa infraestrutura Tem que pôr um banheiro legal pra gente Tem que ter uma manutenção ali no banheiro Tem que cuidar disso O banheiro é importante Outra coisa Não adianta fazer banheiro lindo, maravilhoso E colocar por exemplo Tem 50 banheiros nesse ponto 50 nesse ponto Só que a maioria das pessoas Ficam aglomeradas aqui perto do palco principal E aqui É um palco que não usa tanto banheiro Tá mais afastado Então assim Coloca 200 banheiros aqui E coloca 25 aqui Pensa na quantidade de pessoas Que vai ficar mais junto ali E outra Mulher dá muito mais fila de banheiro Então assim Triplica a quantidade de banheiro feminino Ninguém paga caro num festival Pra ficar 3 horas no banheiro 3 horas eu estou exagerando Mas eu sei de pessoas que ficaram mais de uma hora Em fila pra ir ao banheiro Como que faz? Tem que ter uma experiência do usuário Estuda Pensa assim ó Vocês organizadores Pensa Ah as pessoas vão entrar Ok já passou na catraca Vai ter um espaço aberto Não criem funis Tipo de um palco pro outro As vezes tem um espacinho assim ó Que a maior parte das pessoas vão passar ali Só que isso machuca Na hora do fluxo intenso A noite Pessoas passando é um perigo Se um cai vai todo mundo cair em cima Pode causar morte Então assim Pensa na logística das pessoas Como elas podem circular pelo festival Perto do palco principal O que que as pessoas mais usam? O que elas tem necessidade Que é ir ao banheiro e ingerir álcool Então Álcool Não falei álcool não Então Perto do palco principal O que mais precisa São bares e banheiros Eu entendo da importância das marcas Vocês sabem eu não estou aqui vendendo nada pra vocês Eu sou um que faço publis E as publis são muito importantes pra mim E são muito importantes pros festivais Só que Colocar publi no lugar de bar Não é legal Então assim Coloca bar E coloca publi em cima Deixa a marca em cima Dá um jeito de dar espaço pro bar e pros banheiros Assim você vai tá melhorando a experiência do usuário E vai também poder Levar as publis As marcas As ativações ali ó Junto com o main stage Eu não estou aqui pra ficar citando nome de festivais nenhum Mas tem festival que já faz isso certinho Tem festival que nessa parte não é certo Pensem com carinho na infraestrutura no geral Bora pro terceiro ponto Aqui o bicho pega Terceiro ponto nós vamos falar é da segurança Se você se sente seguro num festival É maravilhoso É realmente muito prazeroso Teve festival que eu já me senti assim Só que se você se sente inseguro Com medo desconfiado Ah Isso acaba com a nossa experiência Mesmo Eu entendo que todo festival tem muita segurança Mas as vezes eu percebo que a segurança tá mais ali pra proteger os equipamentos, os palcos e os artistas Do que também para proteger o próprio público Quem é mais importante? Quem que tá bancando pra aquilo acontecer? Sem público não existe festival Então assim Tem que ter segurança pra proteger os equipamentos Pra as pessoas não invadirem? Ok Mas tem que ter segurança pra cuidar das pessoas Gente tem festival que as pessoas vão Deixa o carro estacionado Volta o vidro tá quebrado Roubaram algo dentro do carro A gente é que estragou o carro E agora dentro dos festivais Nós sabemos o quanto o nosso povo não é tão bem comportado Roubam celulares E muitos Ninguém quer estar no festival assim Cadê os seguranças? Ou nem que seja vestido espalhado o tempo inteiro Tem que aumentar a equipe de segurança Tanto pra cuidar dos carros Não importa se vocês não são responsáveis A pessoa tá indo lá por causa do festival Vocês tem uma certa responsabilidade sim De cuidar do carro A pessoa tá pagando pra ir ali Então ajudem E dentro do festival mais ainda Gente É mínimo Existem gangues especializadas em irem pra festival Que é assim ó Uma pessoa pega passa pra outra E essa pessoa pode ser pega Porque não tá com ela né Já passou pra outra Então tem que ter planejamento Estudo disso Põe em câmera O festival é um lugar fechado É um evento Todo evento tem uma entrada Uma saída Um meio Já falamos da infraestrutura Então Vigiem o lugar E comecem a prestar mais atenção Foquem nisso Segurança é mínimo Pra dentro de um festival Nem se fala Ainda mais que é pago Agora Se fosse gratuito Eu até ficaria Meio calado Porque assim Ah não teve verba pra pagar a segurança Agora Tem nem o que falar né gente A gente quer a segurança mesmo A gente não quer estar no festival com medo de ser roubado Bora pro próximo ponto Vocês viram que eu tô ó Fiat Liga igual de costas Nosso quarto ponto eu vou ser bem breve que é o line up e a diversidade musical Olha a gente entende que existe o valor que dá pra encaixar naquele orçamento daquele festival Um outro artista não A gente adora artista internacional mas a gente também gosta de artistas brasileiros Só que ter uma diversidade musical de artistas diferentes é legal E uma forma de sugerir aos festivais faça uma pesquisa com o próprio público Vocês sabem quem comprou os ingressos Pode fazer até no próprio instagram Bota uma caixinha de perguntas Quais artistas vocês queriam Talvez vocês vão ter surpresas de respostas Eu entendo que vocês tem uma curadoria Vocês conhecem pessoas que tem um grande conhecimento musical Mas eu acho que quem mais vai poder ajudar vocês é o próprio público E dá uma diversidade Diversidade eu tô falando de tipos de pessoas também Quantos por cento de pessoas ali são brancas Quantos por cento dos artistas ali são pretos, são amarelos Quantos artistas que são pessoas com deficiência que vemos nos palcos Próximo ponto Nessa quinta coisa vocês podem me chamar pra falar o que quiser Também tô nem aí não Pode falar que eu tô sendo piega Sei lá, que clichê Olha, sustentabilidade e responsabilidade ambiental Hoje em dia é mínimo É o seguinte Ninguém ama ver a festa que é tanto de lixo E esse lixo pode ser evitado de diversas formas Se na infraestrutura tem mais lixeiras Uma lixeira bonita faz as pessoas jogarem mais o lixo ali E quanto mais lixeira melhor Mas também tem que limpar a lixeira ali e deixar vazio E a questão de responsabilidade ambiental é o plástico, um monte de coisa Não sei se vocês sabem em festivais Nós nos inspiramos em festivais pra criar nossas festinhas de casa E aí as vezes a gente vê que o festival é copo pra tudo quanto é lado A gente também compra copo pra tudo quanto é lado Agora, se a gente percebe que tem um copo Só que não é um copo que você tem que andar, não tem como guardar, não tem como segurar Pô, se a ideia é colocar um copo pra gente usar um copo no festival inteiro e a gente paga caro por esse copo Coloca uma cordinha pra gente Ou se não quiser colocar a cordinha, faz um buraquinho, a gente leva a cordinha Tá tudo bem, mas ajuda a gente né Não adianta vocês pensarem na responsabilidade ambiental só pra aparecer nos jornais Pensa no público Eu vou dar um exemplo meu Eu não tenho paciência de ficar segurando o copo Eu tô gravando, então eu pego, bebo, jogo o copo fora Quando vê eu tenho que ir, putz, não tem mais copo Eu tenho que ir lá comprar outro copo, entendeu? A gente vê que o festival fez um palco maravilhoso que dá pra fazer Com vários objetos recicláveis Aproveitou madeira, aproveitou muitos materiais pra montar um palco Quem faz palco aí com material sustentável hoje? Façam, sejam exemplos Isso aí é matéria Vocês fizerem um super palco totalmente sustentável Ô, isso aí vai virar matéria e vocês vão ganhar mais ainda vendendo mais ingressos Agora, a gente já falou um pouco sobre isso na questão de infraestrutura Mas agora eu vou focar exatamente na experiência do usuário Pra mim, talvez esse seja um dos pontos mais importantes Que os festivais tem que pensar com mais atenção, afinco nisso Que é essa experiência Eu vou começar só por um bar O bar, primeira coisa A gente já sabe que vai vender pra caramba Tá tudo bem, a gente vai comprar Muita gente compra Só que a fila, aquela fila demorada não é legal Ai, Thiago, mas não tem como Tem que ter fila, tem que esperar fazer o drink Separa pro setor Ai, aqui é só cerveja, deixa escrito lá assim, ó Só cerveja E aí, só o pessoal de cerveja já vai ali rápido Ai, é drink O drink já pode estar pré-preparado? Facilite o processo Quanto mais rápido vocês entregam o drink E quanto menos tempo a gente fica na fila Mais a gente volta pra comprar Vocês vão vender muito mais Isso aqui ó, é assim, é o básico Existem festivais internacionais que fazem isso Isso eu tô começando pelo bar Então assim, pensa na hora de comprar Comida também, já vai deixando pré-pronto Sabe, já fica cinco pronto Chegou, já vai facilitando Pra isso precisa de mais equipe Contrata mais equipe que vocês vão vender mais Não adianta querer Ah não, ó, vamos enxugar a equipe que tá sem verba Com equipe não dá pra enxugar Precisa ter mais pessoas Mais gente trabalhando Facilitar isso A questão da experiência do usuário Eu comecei como um bar, mas ela vale pro todo É o lixo que a gente quer que tenha mais lixo É no espaço que a gente anda por todos os lugares É ter mais atrações naquele festival Pra que a gente possa acessar Só que é a atração que a gente consiga acessar mesmo E não que a gente fique também, tipo, criam uma ativação Que dá três horas de fila Colocam um brinquedo lá pra gente curtir Que não dá pra curtir direito É importante pensar Que a gente gosta de ter uma boa experiência Isso a gente não vai se sentir frustrado Não vai sair falando mal A não ser se pra vocês é importante Serem hateados na internet Porque isso também dá visualização, né? Isso dá buzz, dá números, dá tudo Só que se a gente tem uma experiência boa A gente guarda isso pra vida E a gente volta no ano seguinte E não volta sozinho Volta com um monte de amigos É simples A experiência de usuário tem que ser pensada Na realização de um sonho Ah, além de tudo isso que eu acabei de falar Mais duas coisas Uma, água Água, gente, é direito agora Então tem que ter água à vontade pras pessoas Seja copinho Seja lugares que a gente possa pegar água direito Que não fica, tipo, caindo pouco Cai água direito Pra também gerar fluxo das pessoas pegarem rápido Uma coisa é água E a outra coisa é Todo festival tem que ter Se preparar caso tenha chuva Chuva, chuva, chove a chuva Tenha tudo isso Vou dar um exemplo de um festival que eu fui lá fora Que era Na hora que tava chovendo Sabe o que eles deram pras pessoas? Capa de chuva Você não precisava ser uma ativação de uma marca Que você tem que mostrar o documento de um carro Pra ganhar uma capa de chuva Não! Era capa de chuva para todas as pessoas A capa de chuva não perde Não estraga com o tempo Então se o festival comprar e não precisar Ele vai poder usar em outro festival Mas é o mínimo Isso vai melhorar a experiência do usuário também Capa de chuva e água Olhe por nós Bora pro próximo ponto Agora uma questão que eu nem sou tanto de falar disso Mas agora a partir de agora a gente vai começar a falar Porque tem muita coisa sem noção no meio do caminho São os preços Claro que eu entendo Faz todo sentido que alguns festivais vão custar muito mais caro que outros Os festivais Devido as atrações Devido a infraestrutura Devido ao show que apresenta ali Seja fogos ou iluminação Tudo vai ficando mais caro Ter mais equipe deixa mais caro Só que existem preços que são mais acessíveis E preços que são mais caros Ok Entendemos essa diferença Mas às vezes tem preços que são extrapolados no valor ali São assustadores Então pensem Talvez tenha aquele produto Mesmo Vamos lá Vou pegar uma bebida alcoólica Tenha um gin internacional Parará Mas tenha versões mais baratas Pra que outras pessoas Que já com muito sacrifício Conseguiram pagar pra viver aquela experiência Consigam se alimentar Pode ter a comida de todos os preços caras pra caramba Pode ter Ok Vai ter gente que vai comprar Mas também tenha alguma coisa barata Mas que sustente a pessoa Alguma bebida Seja alcoólica Seja normal Tudo pra agradar todos os públicos Isso também tá na experiência do usuário Então eu entendo os valores Mas pensem com carinho E ter sempre uma opção Duas opções também Bem mais acessíveis pras pessoas Beleza? Agora o preço Pra pagar Pra curtir um dia do festival Isso vai variar de acordo com o line up De acordo com tudo que tem ali E a gente entende que é muito caro fazer um festival Mas pô Se a marca da ativação tá pagando A gente sabe o quanto isso custa também Ajuda ali a diminuir o preço Pô Ajuda a gente vai Só um descontinho Outro ponto importante Que é a necessidade básica Hoje em dia Acessibilidade Esse oitavo ponto É fundamental Pra incluir todos os participantes Independente das habilidades físicas Sensoriais Cognitivas Tem que incluir todo mundo Tem que pensar Desde a experiência do usuário Da entrada Acessibilidade da entrada No chão Facilitar Treinar pessoas Pra dar suporte A todas as pessoas Que precisam dessa acessibilidade Tem que ter banheiros adaptados Pra essas pessoas Ter recursos online De diversas formas Pra atender a todos Espaços de descanso Com sombra Isso na verdade Tem que ter pra todos também Não só na questão de acessibilidade Espaço com sombra Pra as pessoas Que às vezes o sol É muito forte Ou pra se esconder Da chuva Uma outra coisa Na acessibilidade Que eu já até falei No line-up É Quantas pessoas Deficientes Que estão Artistas que estão ali no palco Opa Me desculpa Não é deficiente É uma pessoa com deficiência A gente vai aprendendo Então quando eu errar Falar algo errado Assim que eu perceber Que eu fiz algo errado Eu faço questão de corrigir Outra coisa Num palco Tem que ter intérprete de libras Ou legenda Alguma forma que facilite Que essas pessoas curtam mais o festival ali também Tem que pensar em todos O mínimo hoje em dia É a gente promover a igualdade e a diversidade Ponto Sobre esse assunto Tem que ter O novo ponto é A comunicação do festival A gente gosta das coisas Transparentes Sejam claros nas informações Ajuda a gente A curtir melhor aquilo Eu entendo que fazer vídeos Pra divulgar Chega uma hora que vocês já venderam os ingressos Aí é a hora de Cuidar daquele público que tá indo Então Fala como tá a chegada Sinaliza Explica Olha pra chegar vai ser assim Gente tem um instagram Todo mundo vai olhar Faça vídeo no youtube Vocês não contratam social media Pra fazer imagens do evento? Contrata influenciadores Eles vão antes Gravam O caminho vai ser por aqui Mostra como que é tudo Tem uma comunicação transparente com o público Que aí a gente não vai se frustrar Não vai ficar ansioso Quando a gente fala em transparência A gente quer saber quantos metros a gente vai andar Até entrar no festival exatamente Se é do metrô até lá Quantos metros? Porque assim A organização sabe quantos metros exatamente é Pra deixar o carro Do carro até o portão de entrada Quantos metros? Explica antes Conta pra gente Pra gente ir a preparar a cabeça E saber que vai caminhar aquilo Só avisa Só avisa Saúde Então se comunica com a gente De forma clara Eu sou um festivaleiro Que adoro falar informação da chegada Passar por toda a experiência E explicar antes pras pessoas Dar dicas disso Existem muitos outros influenciadores Que também fazem isso Oh! E vocês sabem fazer isso melhor ainda Porque vocês entendem o evento no todo Facilita pra gente Agora nós vamos para um ponto bem delicado Muito importante E necessário de ser falado Que são as pessoas Os seres humanos Que estão trabalhando no evento A equipe técnica A equipe de limpeza A equipe do bar A equipe que a gente nem vê que tá lá atrás A equipe que tá na recepção Na chegada Na saída Cuidando de coisas Olha Assim Cá entre nós É necessário Que essa equipe seja mais valorizada Talvez o cara lá tá trabalhando de qualquer jeito Porque ele tá revoltado Que ele serve dois drinks E esses dois drinks Três drinks Paga o cachê dele o dia inteiro ali Só que o cachê que na verdade iria pra ele Foi dividido Chegou pra ele só a metade Porque tem um chefe ganhando o dobro Então assim Valorizar mais essas equipes Valorizar mais o ser humano Significa que essa pessoa vai trabalhar mais feliz E essa pessoa vai entregar mais para o público O público vai ficar mais satisfeito pelo atendimento Além de poder oferecer algo melhor É treinar essa equipe Treinar as pessoas que estão ali Tirar todas as dúvidas de cada um no seu setor A gente vê em eventos pessoas que não sabem nada Não sabem o que estão acontecendo Você vai perguntar e as pessoas Ah não, não tô sabendo Ah não sei disso Pensem com carinho Que o que faz a gente gostar de ir É tudo que acontece Não é só a infraestrutura Não é só esses outros pontos que eu já acabei de falar É também as pessoas que estão lá Pra gente se encontrar Ser humano quando conversa com outro ser humano Alguém que te serve um drink Você faz questão de voltar às vezes E querer que aquela mesma pessoa te sirva o drink Você comeu alguma coisa Você vai voltar naquele mesmo lugar Às vezes nem é pelo que você comeu É pelaquela pessoa Então assim, equipe técnica também Se a equipe tá cansada Não tá descansando Óbvio que evento é exaustivo É Mas a pessoa tem que se sentir valorizada Se o ser humano não se sente valorizado Você que tá assistindo Se você não se sente valorizado Como é que é? Você vai querer estar trabalhando nesse lugar? Então Então às vezes Deixa de gastar numa infraestrutura Tira uma estrutura bonita ali Pega esse dinheiro dessa estrutura E coloca na equipe Tem que ser conversado Ser transparente Até a própria equipe que contrata Ser transparente com o evento Olha A gente ganha tanto E a gente paga tanto Porque às vezes Quem organiza o evento Nem sabe Isso que tá acontecendo por trás Mas a gente percebe A gente fala Pô caramba Esse cara aqui tá na limpeza Tá fazendo isso e isso E a gente vê que as pessoas Não estão se sentindo bem E aí? O que podemos fazer Pelo ser humano Que está trabalhando no evento? Né? Bora pro próximo E o décimo primeiro ponto Já que a gente acabou de falar De comunicação Que faz total sentido É o atendimento ao cliente Muita gente tem E se sente abandonado De alguma forma na vida E você ir pra realizar um sonho E se sentir abandonado Não é legal Então Tenha um suporte efetivo Por favor Ajuda A gente gosta de atenção Escrito ali ó Claramente Muito Não é só colocar Ah vai lá no Nas informações do festival Que tá tudo Não faça vídeo Facilita o entendimento das pessoas As pessoas ficam com muitas dúvidas Ajuda Desenvolvam mais esse atendimento Seja com o ingresso Seja com o evento Com a chegada Com a saída É pra tudo Porque as pessoas ficam pedindo informação E ninguém fala nada E aí ficam os influenciadores Tentando buscar a informação Que o próprio festival não passa E aí a gente fica supondo De acordo com a experiência do ano anterior O atendimento com o cliente faz a gente não se sentir abandonado Jogado pra escanteio Eu dei uma passeada por 11 pontos Que eu acredito que todos esses são importantes É o equilíbrio de tudo isso Que faz a gente viver um sonho de verdade Com alegria Um festival harmonioso Em paz Porque se a gente tem tudo isso bem cuidado A gente vai se preocupar em uma coisa Em viver o nosso sonho Em curtir aquele artista que a gente escuta em casa Escuta tomando banho Escuta em todos os lugares E a gente tá tendo a oportunidade de ver ali Então se a gente tá pagando A gente quer algo bem feito É sonho Isso pra gente Motiva a gente a viver um ano melhor Deixar de lado alguma situação tão desafiadora Que a gente tá passando na vida É um momento de respiro Na vida daquela pessoa É um momento mágico É um momento único Não importa o estilo musical Vocês viram que eu não fiquei aqui focado Ou em música eletrônica Ou em rock Ou em reggae Pop Eu gosto de tudo Sertanejo Funk Tudo O negócio é O nosso sonho existe E vocês de certa forma Criaram esse sonho que antes não existia Mas é importante que esse sonho não seja Um pesadelo Entende? Então pensem com carinho E vocês haters Olha Tá aí explicado Falei de todos os detalhes De todas as mensagens Se faltou alguma coisa Pode ficar à vontade Comenta aí Fala o que você quiser Que eu faço outro vídeo criticando Vou fazer mesmo Nessa carta aberta aqui ó Essa crítica sincera aos festivais Então se faltou alguma coisa comenta E se você quiser Eu falei alguma coisa que não faz sentido Ou que você acha que eu me expressei mal Fique à vontade A minha intenção É ser claro nas informações Transparente e verdadeiro com vocês Porque eu amo festival E esse ano Eu vou muito Pra muitos festivais Se preparem Acompanhem o ano inteiro aqui E o que vocês quiserem de conteúdo de festival Que não veio de ideia na minha cabeça ainda Me escreva Vamos falar de line up Vamos falar das diferenças dos festivais Vamos falar de todos e muito mais Agora sabe o que você pode fazer? Ver algum vídeo Escutar a vibe Sentir a vibe E escutar como é que foi Alguns dos festivais Que eu já postei de conteúdo aqui no canal É só você clicar pra assistir E vamos começar tudo de novo Pronto! Falei!